M4VN na área com mais um vídeo pra vocês e hoje galera, mano, eu vim trazer aqui com vocês estarem baixando e instalando Dantes Inferno aí no seu Android. Apesar do nome ser um pouco, né mano, né? É um jogo legal que lembra muito God of War, beleza? Então chega de enrolação e bom, primeiramente a gente vai estar precisando do YesFileExplorer, que é o gerenciador de arquivos e o link dele tá aqui na descrição, mais o link do jogo e mais o link do PPSSPP, que é o emulador de PSP para Android. Após isso, vamos estar entrando aqui no YesFileExplorer, vamos estar entrando aqui na primeira opção Armazenamento Interno e vamos estar entrando dentro da pasta Download. E aqui vai conter o nosso jogo, vamos estar apertando e segurando em cima dele, vamos ali embaixo na opção do canto direito em mais e vamos em mover para, agora em mover para não, perdão, e vamos em extrair para. Vamos na opção do meio, endereço atual e vamos dar ok e o nosso jogo vai estar descompactando. Então bom, vou dar um corte no vídeo para terminar e quando terminar eu volto. Beleza galera? Bom, após terminar vai estar surgindo dois arquivos, um arquivo chamado FreeRons e um arquivo chamado aí com o nome do jogo, beleza? Bom, vamos estar apertando e segurando em cima do arquivo FreeRons e no arquivo azul, o arquivo que a gente acabou de extrair. Vamos ali embaixo na opção do meio em apagar e vamos dar ok. E pronto, o nosso jogo já está instalado e pronto para ser jogado. Mas é o seguinte, você pode estar movendo o seu jogo para um outro local, apertando e segurando em cima dele, indo ali embaixo na opção em mais e indo em mover para. E aqui você vai estar selecionando a pasta do seu armazenamento interno ou está criando um ali em cima no mais. Ou você pode estar voltando na setinha e estar selecionando aí o seu cartão de memória, beleza? E é dois. Mas bom, vou estar deixando dentro da pasta download mesmo. E pronto, agora é só estar entrando aqui no PPSSPP para estar jogando. Então eu vou estar entrando aqui e quando eu entrar eu volto. Beleza galera, bom, após entrar aqui é só estar procurando a pasta onde a gente deixou o jogo. No caso eu deixei na pasta download e aqui está, é só estar dando um toque e o jogo vai estar iniciando The Buenos. Mas é claro, como todo jogo aqui de PPSSPP, a gente vai estar necessitando aí de fazer uma configuração para ele estar rodando melhor. Eu vou estar mostrando aqui para vocês, deixa a cancine passar aqui. Para quem não sabe, esse jogo é da EA, beleza? E é isso. Apertamos Start, Start, Start Game. Aqui no caso a dificuldade, deixa aí no que vem mesmo, que é o normal. O jogo vai estar iniciando aí, vamos estar esperando. Vamos lá. Vamos, vamos. Vamos, velho. Poxa, demora. Aí, beleza. Ah, velho. Não, vamos estar acelerando ali embaixo. A gente tem uma opção de acelerar, vai ficar bem mais easy para nós. Aperta e segura aqui, no final, já era. Vamos soltar, porque às vezes pode vir com a cancine e travar. Aí, eu já, já, acho que pelo que eu estou vendo, já travou aqui, né, mano? Aí, o jogo está começando a dar uns lags, mas beleza. Não tem como a gente estar pulando. Então, ó. Eu estou acelerando e fica preto. Vamos acelerar. Ó, mas como vocês podem ver, a cancine é da hora, mano. Olha os gráficos. Tem áudio e tudo, beleza? Tá, vamos dizer que essa cena é um pouco, né, mano? Né, só para... Family Friend, né? Mas beleza. Vamos, velho. Poxa, eu vou ter que dar um corte no vídeo, para aí, quando estiver lá no jogo, na gameplay, eu volto. E, Fion, finalmente o negócio iniciou. Mas, como vocês estão vendo, não está bem jogável. O tá, mas não está ainda. Então, vamos estar fazendo as configurações. Vamos estar indo em criar configurações do jogo. E vamos em configurações do jogo. Agora, é o seguinte. Vamos estar fazendo algumas configurações. Ó. Primeiramente, vamos estar marcando todas as opções. Qualidade das curvas, baixa. Ok. Mais um pouco. Filtro anisotrópico desabilitado. Ó. E vou marcar o hack de temporizador. Agora, em sistema. Vou estar deixando aqui o drag lock da CPU aí. Do PSP estável. Vou estar deixando 70. 70. E vamos estar vendo como o jogo ficou. Agora sim, enfim. Agora está bem melhor, né, mano? E lembrando, ainda está com um pouco de lag. Mas, isso é por conta que eu estou gravando, ok? Ó. A gente pode estar vendo em controles. Mapear controles. Outra velocidade. Apertar volume mais. Aí, quando chegar aqui, ó. Aperta volume mais. Aí, ficou muito rápido. Não, aí eu coloquei para travar o negócio, ó. Ah, não. Aí eu zoei o negócio. Calma aí. Vamos estar... A gente arruma. Se a gente zoou, a gente arruma. Ahn... Vou estar... Calma aí. Eu acho que é aqui, velho. Não, não é velocidade aqui. Vamos estar deixando em mil. Ué. Deixei em mil. Ficou melhor ou pior? Não, então vamos fazer assim, ó. Desabilitar aqui. E vamos estar deixando em... Em 200. Acho que 200 vai dar uma boa... Aí, aperta. É... Para mim ficou bom assim, ó. Para mim tá legal assim, ó. Ainda mais como eu estou gravando. Tá rodando até que bem aí. Mas, bom. O vídeo é esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa like no vídeo. Se inscreve aí no canal, caso você não é inscrito. Ativa o sininho das notificações. Para você não estar perdendo nenhum vídeo aqui no canal. Pois aqui é vídeo todos os dias. É isso. É dois. Fique com Deus e... Falou! Fique com Deus e... 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 Fique com Deus e...